Me conta uma coisa, você gosta de teatro? Tem vontade aí de atuar? Então atenção, viu? Porque terminam hoje as inscrições para um curso de teatro em Uberlândia e quem tem todos os detalhes pra gente é a Vasti Lalas. Eu vou voltar com ela, né Vasti? Bacana, teatro faz muito, bem? Não, é mesmo? Pra quem quer seguir a profissão, gosta da arte, ou mesmo pra quem quer um pouco mais de desenvoltura, é muito importante. Eu vou conversar com os organizadores aqui, as pessoas que tiveram a ideia de promover esse curso livre de teatro, que é o Jonas e o Adelane. Acertei, Adelane? Sim, acertei. Acertei. De onde veio essa ideia? Vocês são atores, vocês têm uma companhia e resolveram compartilhar esse conhecimento? Então, exatamente. A Companhia de Teatro da Arte, ela surgiu em 2013 em uma iniciativa do nosso amigo Tiago, onde ele reuniu vários amigos e ensinou essa arte pra gente. Então, a gente aguçou a vontade de praticar cada vez mais. Então, pessoas que eram tímidas começaram a ficar totalmente sem ter receio de falar. Sem vergonha não pode falar, né? Sem ter receio de... Ficaram menos tímidas. Isso, ficaram menos tímidas. Então, a gente resolveu passar essa ideia pra frente. Além de ser um projeto social também, né? Tirar as crianças da rua, adolescentes, não só crianças e adolescentes, mas todo mundo que gosta da arte. Pois é, porque vocês estavam me contando, começa... pode se inscrever as crianças já com 5 anos. A partir dos 5 anos, até... a todas as idades, podemos nos procurar, né? Acessar a nossa página no site lá do Facebook e nos procurar pra que podamos fazer parte também na nossa companhia. Não tem limite de inscrições, né? Mas tem que se inscrever ainda hoje, quem quiser participar. Exatamente. Não tem limite de inscrições porque é um curso inclusivo, né? Então, se a gente fazer limite de inscrição, a gente vai acabar excluindo. Mas até hoje, quem fizer a inscrição tem sua vaga garantida já. E já tem bastante, né? Já tem bastante gente procurando a gente, viu? Bom demais. E aí, como é que faz, então, pra fazer essa inscrição? É através do Facebook só? Tem um telefone de contato? Como que vocês fazem? Então, a inscrição pode ser feita através do Facebook. Você pode entrar lá na nossa página, você vai ver todas as informações. E é através do nosso e-mail, onde a pessoa tem que mandar o nome, a idade, o endereço e o telefone. O nosso e-mail é companhiadarte.hotmail.com Ok. E aí, esse curso, qual que é a duração? Como é que vai funcionar esse curso? Então, esse curso tem uma duração prévia de 12 meses, podendo ser prolongado ou antecipado o final dele, né? Então, vai ser por etapas. Nos três primeiros meses, a gente vai falar mais da teoria, né? Do curso e do teatro. Nos outros três meses, a gente vai fazer uma prática de cenas curtas, né? A gente vai apresentar em feiras, etc. E nos últimos seis meses, vai ser a montagem do espetáculo. E a montagem do espetáculo, ela demora um pouco mais. Aí, com os atores, já com uma bagagem boa, eles vão conseguir fazer essa montagem desse espetáculo tranquilamente. Maravilha! Agora, olha só, Mônica, na enrascada que eu me enfiei aqui. Por que eu pedi para eles demonstrarem alguma coisa, um quebra-gelo, alguma coisa que eles vão fazer lá no teatro? E eles disseram que vão me incluir. Como é que vai ser a brincadeira? Então, a brincadeira vai funcionar assim. Eu vou te fazer uma pergunta, você tem que me responder com uma pergunta. Então, é só perguntas, é só brincadeira. Só perguntas. Só perguntas. Ainda bem que jornalista gosta de perguntar, né? Vamos ver como é que eu vou me sair. Você começa? Eu começo. Eu já comecei, né? Porque eu fiz uma pergunta. Então, vai lá. Tudo bem? Você está bem? Eu estou e você. Você vem sempre aqui? Você sabia que eu tinha uma reportagem hoje? Eu não sabia, não. Você sabia, Mônica? Isso é muito louco. O médico é a cabeça da gente. Não, eu prefiro fazer pergunta na posição de repórter, viu? Está mais certa. Ai, adorei esse desafio, viu? Obrigada, Vastinha. Obrigada aos meninos. Sucesso com o curso de teatro, viu? Beijo!